E a gente continua te mostrando que a loja G é a gigante do seu lar, a gigante de onde você precisar e ponto final, ainda mais com a liquidação anual. Tem festival de inferno, é só oferta boa. Eu tô aqui na Edgar Ferraz 262 no centro de Jaú pra você poder mostrar pra você algumas das ofertas que você pode aproveitar. Tem cadeira adulto por R$ 49,99. Ali no fundo eu tô vendo caixa de transporte pra pet, pensando se a brisa minha cachorra entraria na número 1 ou se a brisa iria na número 2? R$ 44,99. Tem também cadeira poltrona infantil, olha que coisa linda, gente. R$ 39,99, a mesa R$ 44,99. E no pique eu já digo que tem cesto fechado, 60 litros da Jaguar por R$ 49,99. Temos outro de 60 litros por R$ 39,99, esse é só preto. Tem o telado por R$ 24,99. Aqui em cima tem lixeira pedal por R$ 69,99. Caixa organizadora por R$ 49,99. R$ 44,99 é de 36 litros a San Remo. Você quer uma caixa organizadora gigante? As lojas já tem R$ 99,99 e quer mais? Tem clique pra você fechar. Quer mais? Tem rodinha pra você carregar, não precisa ficar... Vou mostrar que a rodinha funciona. Não precisa ficar pedindo ajuda pra ninguém. Você faz o transporte dos produtos da sua residência. Guarda, sabe que tá acabando as férias? Guarda os brinquedos. Voltou as férias? Pega brinquedo. Mais ou menos igual a temperatura. Põe casaco, tira casaco. E as cadeiras com pé de madeira que são sensação no momento? Dá uma olhada. R$ 89,99. Ali no fundo tem cesto telado por R$ 29,99. Mesmo preço do cesto fechado, 30 litros da Jaguar. Lixeira basculante, grande, 28 litros. R$ 59,99. Dá uma olhada no preço do mope. Gente, isso é muito bom. Até a minha mãe, que adora limpe. Minha mãe é fascinada por limpeza. Ela se rendeu ao mope. Ela gosta de passar pano. Minha mãe é aquelas que suja a casa pra limpar. Ela se rendeu ao mope de tão bom que é. Tem varal de chão com abas. É incrível. Depois que você descobre isso, o varal que você pode colocar dentro de casa, colocar as roupas mais delicadas, você vai querer abandonar o varal de parede tradicional. Tem sapateira Big por R$ 79,99. Olha que linda. A caixa organizadora em Ratan, R$ 29,99. Tem carrinho de feira também de supermercado, também pra quem vai pra 25 de março. R$ 39,99. Preço bom, hein? Preço campeão, preço das lojas G. Aqui o que temos mais? Temos panela de pressão da Clock por R$ 99,99. Você já leu aí no texto que você parcela tudo em 12 vezes sem juros, né? Deixa eu mostrar pra você, pra mudar a decoração da sua casa. Olha que quadro lindo. R$ 59,99. Ah, eu não vou conseguir tirar pra mostrar o quadro inteiro. Mas vou virá-lo assim, ó. Pra você ter uma ideia. Olha que quadro lindo. R$ 59,99 a partir de você encontra nas lojas G. Pras noites frias, temos pantufas R$ 24,99. Pras noites frias, temos edredom casal por R$ 39,99. Tem cobertor casal 1,80 por R$ 2,20. R$ 44,99. E aquele bom, ó. Bom, bom, bom. Ele é muito bom. Tem nas lojas G. Pode vir. Manta Celta 1,80. Essa aqui é solteiro, tá? R$ 24,99. E ela é boa. Tem todas as cores e todos os tipos pra criançada, principalmente. Eu sugiro pra criança ou pra você que é solteiro. Viu? Tudo isso e muito mais nas lojas G. Isso porque eu mostrei só a frente. Tá preparado? Tá preparada? Então pode vir pra Edgar Ferraz 262 no Centro de Jaú, porque a liquidação anual é uma vez por ano. Aproveita todo mundo. Só rasga dinheiro quem é louco e quem não quer dar um pulo nas lojas G, que fica na Edgar Ferraz 262. Mas você também encontra a loja G aberta. Aqui é de segunda a sábado, tá? Sábado até as 5 horas da tarde. Segunda a sexta até as 6. E lá na mega loja na Avenida das Nações, você tem as lojas G de segunda a segunda funcionando pra você. Barato o ano inteiro? É só na Gigante do seu lar. Tô te esperando nas lojas G. Barato o ano inteiro.